O que é o Estado de Providência? Quem é que em Portugal tem menos autonomia? Quem é que em Portugal precisa de mais consumo de saúde? Quem é idoso e ainda mais quem é bastante idoso e tem pensões que correspondem no fim do mês a 246 euros, 227 euros e 189 euros? É aqui que está o núcleo duro da pobreza, com um problema ainda maior. Agora, são pessoas que muitas vezes estão longe da sua família e, portanto, perdem a retaguarda da família, porque muitas famílias migraram do interior para o litoral, e são pessoas sem autonomia. O que significa que não podem ir bater à porta de uma empresa para arranjar um emprego, não podem estar numa fila do centro de emprego para ter uma oportunidade. São pessoas que já trabalharam 50, 60 anos, muitas vezes de sol a sol. É aí que está a pobreza verdadeira. É aí que está a pobreza mais dura. E são pessoas que, se não fossem as instituições particulares de solidariedade social, por exemplo, as misericórdias, ou se não fossem muitas vezes o voluntariado, que as ajudas chegando mais depressa a quem mais precisa, eram pessoas praticamente abandonadas. O que eu achei extraordinário, politicamente, foi que o PS e o PSD, quando se sentaram à mesa, durante dias, a negociar orçamentos, nem por um minuto pensaram no milhão de pessoas mais pobres que há em Portugal. São os mais velhos. O PSD, quando se sentaram no milhão de pessoas mais pobres que há em Portugal,